Fala seus porra louca, fala galera do rock Estamos chegando a mais um vídeo aqui, que é aquelas bandas quase desconhecidas, né? Aquelas pérolas do rock, aquele tesouro perdido lá dos anos 70 Tá, vamos começar esse vídeo aqui, sou o Fabiano E se você não se inscreveu no canal, compartilhe nossos vídeos de viagens, cultura e rock'n'roll Vamos lá, a banda que eu vou falar hoje é pouco conhecida aí, mas que teve um belo sucesso lá no começo dos anos 70 Aqui ó, Jerônimo Tem dois CDs aqui do Jerônimo Então vamos lá, Jerônimo surgiu em 1969, né? É um power trio formado por Rainer Mars na guitarra e vocal Gunnar Sarshaffer no baixo E Ringo Funk, que é o cara mais conhecido da banda aí Na bateria e também fazia alguns backing vocals aí O Jerônimo, pra quem não sabe, é uma banda que... A grande contribuição deles é pro hard rock Então o som do Jerônimo vem ali com um hard pesado, né? E com uma mistura de progressivo também Eles surgiram em 1969 E logo de cara, ó, esse power trio fortíssimo aí Eles fizeram muito sucesso exatamente em 1970 Por quê? Eles lançaram dois singles, né? Que são dois covers O primeiro é Heia Que é uma música aqui do músico Jim Stallings E essa música também foi um sucesso da discoteca dos anos 70 Então vou colocar um pedacinho aqui pra vocês ouvirem E o segundo disco, o segundo hit foi Naná Heihei Que é do grupo Stan Que é um grupo lá de 1969 Também é uma música que foi... Tem várias regravações Principalmente da época de ouro da discoteca Então, o Jerônimo, cara Esse power trio fantástico, né? Que tinha uma linha de hard rock, né? Muito pesado pra época E o primeiro disco que eles lançaram Falar a verdade Não foi um disco independente Eles lançaram uma compilação Chamada Spirit Orgasmus Que é uma... Tem seis músicas, né? Do Jerônimo E essas seis músicas foram Entrar nesse primeiro disco aqui E do outro lado do disco, do vinil É com o Creedence Então o Creedence já é uma banda consagrada Em 1970 Então essa compilação aí Que era um disco... Como fala? Um disco conjunto com o Creedence aí Fez muito sucesso na Europa Isso daí ajudou o Jerônimo A ficar conhecido também Em todos os países da Europa Então, em 1970 Eles participaram também Do Progressive Pop Festival Em Colônia Uma cidade da Alemanha E, cara Junto com eles Tinha o Steppenwolf Que já estava, né? No auge naquela época E aí, logo depois Eles juntaram Essas músicas Dessa compilação com o Creedence E lançaram o primeiro disco Que é esse daqui, ó Que é o Cosmic Blues Cara, esse disco aqui é Fantástico Tem músicas aqui Que você escuta Aquele hard, né? Setentista Porém também tem umas músicas Um pouco mais pop Então esse disco aqui Eu, assim, falando Ele é mais pro lado pop É o lado comercial Que foi realmente Muito importante Pra divulgação da banda Então tem Além da Na Na Hey Hey Né? E do Da Heya Que são sucessos absolutos Cara, tem Let The Sunshine In Também que é uma Levadinha Meia discoteca Que é muito bacana E tem os Aquelas músicas mais hard, né? Por exemplo É... News Aí tem a Hijack Que é Pesada pra caramba E a No 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 Essas músicas aí Então Formaram aqui O primeiro disco Do Jerônimo Cara Cosmic Blues Bom, e aí Eles saíram em turnê Com O Stephen Wolf, né? E também Dividiram palco Em alguns festivais Com The Purple E nesse momento Já A banda Começou a ser Algumas músicas da banda Começou a tocar Nas rádios E eles começaram A fazer sucesso Na Europa Toda Justamente Por causa desses dois singles Réia E a Na Na Hey Hey Tá? Bom, em 71 Já teve uma mudança O Rainer Mars Que era o vocal Guitarra Ele sai e entra O Michael Koch Também é outro guitarrista E vocalista E aí eles lançam O segundo disco Cara, que é o meu preferido Falar a verdade Que é esse daqui, ó Jerônimo, né? Auto-intitulado Esse disco aqui Ele já tem Vamos dizer assim Menos hits, né? De sucesso Porém, cara Eu acho o disco Pro meu gosto, né? Que mistura Aquele hard Já com um pouquinho De Black Sabbath Led Zeppelin Mas a grande influência Do Jerônimo É o Graham O The Who O The Kinks Aquelas bandas Que começaram Com o rock mais pesado Lá em 1965 66 E esse disco aqui Cara, sensacional Tem a Sunday Child Que é um Destaque aqui Desse disco Outra Hugo Dila Também Música rápida Pesadona Cara O disco inteiro É pesado Andy R. Time Também Sensacional Então Esse disco aqui, ó Pra mim É o meu preferido Apesar de não ser Tão comercial Eles apostaram mais Na parte comercial Do primeiro disco Cosmic Blues E a banda aí, cara Fazendo shows Pra caramba Começaram a participar Também de programas O Hitagoko, por exemplo Na Alemanha Era um programa Muito importante Musicalmente E eles lançam Em 72 O terceiro disco De estúdio Que é o Time Ride Que eu não tenho aqui Em mídia física Infelizmente Estou procurando E em breve Quem sabe Eu consiga esse disco aí E o Time Ride Cara Também O último De estúdio Do Jerônimo Então Cara Eles tiveram assim Aqueles momentos de glória Entre 1970 E 71 Em 72 A banda Apesar de estar Ainda fazendo sucesso Eles começaram A ter uma decadência Aí na Parte comercial Mas o Time Ride Aqui A faixa título Vou colocar um pedacinho Aqui É pesadona Eles mantiveram No Time Ride O mesmo peso Do disco Jerônimo Então Aqui é Sensacional Bom A banda também Participou De um concurso Na discoteca Barbarella Que fica Em Mallorca Na Espanha E eles não ganharam O concurso Mas Enfim Eles já estavam Estourados ali Com Alguns hits E uma Grande apresentação Acho que A maior apresentação Que eles fizeram Foi em Lausanne Na Suíça Que foi um evento Para a Unicef E lá A banda realmente Se apresentou Para o Foi televisionado Para o mundo todo Então Foi considerada A maior apresentação Justamente Por isso Então Cara Para quem não conheceu Jerônimo Você não vai ter Muitas informações Sobre a banda Nas mídias sociais Porém Aqui no canal Você pode acompanhar Esse vídeo E de repente Divulgar É mais um Pérola do rock Um tesouro Que ficou perdido Ali Um tesouro do hard rock Que ficou perdido Nos anos 70 Em 73 Eles encerraram As atividades Também não tem um motivo Falar a verdade E creio eu Que deve ter sido Alguma coisa De apoio mesmo Comercial Que a banda Acabou Se perdendo Nesse sentido E o fim De contrato De repente Não pegaram Alguma gravadora Que pudesse Manter a banda Lá em cima Em 2001 Acho que foi em 82 Eles se reuniram De novo A formação original Fizeram alguns shows Em 2001 Eles também se reuniram Por quê? O Ringo Funk O baterista Ele ganhou Na justiça Os direitos De comercializar Os álbuns Do Jerônimo Então Ele remasterizou Todos os discos Aqui Os três discos Falar a verdade E relançou Em 2001 Esses discos Com uma qualidade Melhor E fizeram também Mais alguns shows Então Isso é um pouquinho Da história Do Jerônimo Que Se você não conhecia Vale muito a pena Ouvir esses dois discos Aqui Porque São duas pérolas Com três Que tem um Time Ride Também Que eu não tenho Aqui São três discos Para mim Está entre os melhores Discos dos anos 70 Sem dúvida nenhuma Um hard Maravilhoso Com um toque Progressivo Que o Jerônimo Apresentou para nós É mais uma dica De uma banda Alemã Que ficou Meio que esquecido E tenho certeza Que ela influenciou Scorpions Algumas bandas Accept Daquela cena Alemã Que viria Já mais No final dos anos 70 Beleza? Então se você não se inscreveu No canal Se inscreva Compartilhe nossos vídeos De viagem Escultura E rock and roll E é isso aí Até o próximo vídeo Se Deus te der E é isso aí 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 E é isso aí